Destino a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.127, 2024, em primeiro turno, de autoria do governador, que institui o S.A.S., é o Serviço Social Autônomo, S.S.A., como relator da matéria, passo a emitir o parecer do projeto. O projeto... Bom, gente, eu ontem passei várias horas conversando com o pessoal dos sindicatos médicos, também recebi propostas e pareceres do Conselho Estadual da Saúde, e aí nós, então, estamos buscando uma maneira de melhorar aí o projeto. Recebemos também várias emendas do deputado Lucas Asmar, de maneira que eu distribuo o avulso para todos os deputados da comissão e dessa Assembleia, e dar conhecimento das propostas de emendas de número 1 a 16. Então, nós vamos distribuir o avulso e conseguimos contemplar essas emendas, principalmente várias que o deputado Lucas Asmar colocou, conseguimos contemplar parcialmente no projeto. também várias situações que o pessoal do sindicato dos médicos colocaram, de maneira que muitas delas estão contempladas, melhorando substancialmente o nosso projeto. Então, eu distribuo o avulso e convoco a reunião para hoje, às 8h30 da noite. Passa essa terceira fase da hora do dia, compreendo o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão, sobre a mesa do requerimento recebido na última reunião da comissão. Colocar aqui com o doutor Wilson, para colocar em votação, por favor. Em votação, requerimento do Arlen Santiago, requerimento número 8295, de 2024. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, 8294, de 2024. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Arlen. Bom, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 20h30, 20h45, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradecendo muito a nossa querida amiga, deputada Alê Portela, que faz um trabalho fantástico aqui nessa Assembleia. Também o deputado Laviola, que com mais de 10 mandatos na casa da sua família, realmente vem aqui, e eu estou achando até que ele está melhor ainda do que os outros antepassados aí, que já passaram por aqui. Agradecendo também o nosso vice-presidente, doutor Wilson, e hoje, às 20h45, nós estaremos aqui. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto